É muito bom a gente ver uma loja assim que tá crescendo bastante, começou com o Shop Tour, tá investindo pra que você fique sempre contente. É o caso da Percitoque Percenas aqui em Santo André. Eles têm vários tipos de Percenas com material nacional e importado. Olha, eles estão vendendo com preço muito bom em três pagamentos. O primeiro check-in ainda dá pra segurar um pouquinho pra você. Essa Percena aqui, ó, em algodão, sem a galeria, tá? Preço da galeria à parte. O preço da Percena, medida 2 por 1,60, eles estão fazendo por três pagamentos de 31 reais e tem outras opções ainda de cores pra você escolher aqui. Tem Percena em juta estampada, Percena em PVC, em alumínio curvo. Tem tantas opções aqui que você vai ficar até perdido. Pra decorar sua casa, seu estabelecimento comercial, olha uma dica ali, Percena em alumínio também. Essa Percena aqui, Salmão, com tecido importado, eles estão facilitando pagamentos pra você. Três pagamentos de 65 reais, medida 2 por 1,60, viu gente? Preço muito bom aqui da Percitoque. Tem Percena horizontal também, várias opções de cores. Percena em juta, as lâminas mais fininhas, aqui você escolhe. E variedade também com motivos infantis, motivo floral, olha essa por exemplo. Olha só, motivo floral. Tem PVC com várias opções de cores, em alumínio. Tem outros tecidos aqui, a linha importada tá completíssima. Tem Percena em PVC estampada, que é diferente. Você quer dar um toque especial na sua casa de decoração. Aqui as lâminas, várias opções de cores. Uma infinidade de modelos pra você escolher aqui na Percitoque. E essa promoção em três vezes, eles estão mantendo até sábado, viu gente? Segunda a sexta, horário das 8h30 até as 18h. Sábado eles ficam das 8h30 às 15h. Ligue pra cá, faça o seu orçamento, o atendimento de primeira. O pessoal tá querendo investir bastante pra crescer cada vez mais. Promoção aqui na Rua das Figueiras, 278 no bairro Jardim em Santo André. O telefone é o 412-9946. Você vai deixar a sua casa bonita, vai pagar barato e com toda a qualidade aqui da Percitoque. Eu tenho certeza que você vai ficar muito contente. Aproveite. Eu tenho certeza que você vai ficar muito contente.